E aí meus queridos, tudo certo? Murilo aqui. Galera, hoje eu quero trazer pra vocês uma gameplayzinha aqui de GTA V, tá galera? Eu tô aqui com o meu online aberto pra gente jogar um pouquinho e verificar o desempenho do PC novo aqui do canal no game, tá? Eu sei que tem muita gente que até hoje, mesmo depois de 9 anos aí do lançamento de GTA V, tem muita gente que ainda monta PCs e faz setups para jogar GTA, ainda hoje, ainda mais com a popularidade do GTA RP, né? Então a galera sempre tem curiosidade em saber o setup que roda e como roda o GTA, né? Então eu tô aqui com o meu online aberto pra gente jogar um pouquinho, testar um pouquinho, certo galera? Antes de mais nada, peço pra vocês sempre deixar o like e se inscrever no canal se vocês curtirem o conteúdo, tá? Recomendo vocês assistirem outros vídeos aí do canal também, se vocês quiserem ver outros testes, outras gameplays, tá? No GTA eu só tinha feito um vídeo, se não me engano, até então no canal, esse aqui é o segundo. Mas tem bastante coisa aí, bastante coisa de emulação, outros jogos de PC também, tá certo galera? E se vocês quiserem também, tem aí na descrição de todos os vídeos, tem link pro nosso canal da Twitch, pro servidor do Discord também, se vocês quiserem tirar dúvida com a gente, também pra página do Instagram, tá galera? Bom, tô aqui com o GTA, tá? Vou mostrar pra vocês as configurações já. Como vocês podem ver ali, eu configurei os gráficos, né? Pra puxar bastante mesmo da GPU, tá? Então a GPU tá bem próxima do máximo ou no máximo, né? Nesse momento ela tá no máximo. E o Zion tá usando entre 30% e 40%, tá galera? Como os outros testes aí que a gente já vem fazendo, o Zion não fica sendo usado por completo, tá galera? Então, aqui nas configs gráficas, tá galera? A gente usa DirectX 11, né? Tô usando 2GB ali quase de RAM, de 4 possível, né? Mas a gente vê que o jogo tá consumindo bem mais do que isso ali nos nossos dados ali do MS Afterburner, né? Eu tô usando o modo janela sem bordas, porque fica mais fácil pra mim gravar pra vocês, tá? Porque daí eu consigo alternar as janelas de uma pra outra com mais fácil. Tô rodando jogo em Full HD, né galera? É um negócio que agora a gente vai ser um padrão aí de todos os vídeos do canal. Ou praticamente todos, né? Vai que tem um jogo que a gente tente jogar bem, bem pesado mesmo. E a gente não consiga rodar em Full HD, daí a gente pode diminuir pra testar. Mas, na grande maioria, a gente vai gravar em Full HD, né? O FXA eu liguei porque a diferença dele de desempenho é bem pequena, né galera? Como eu falei pra vocês, eu queria tentar extrair o máximo possível da GTX 960. Aqui, esses valores aqui de densidade, variedade demográfica e escala de distância, se eu coloquei as barrinhas no meio, tá? E aqui nas configurações gráficas mesmo, eu fui fazendo, fui montando, né? Mais ou menos. Então, tem algumas coisas no alto, algumas coisas no normal, algumas coisas desligadas, tá galera? Eu tô pensando em editar isso aqui um pouquinho mais, tá galera? Pegar e tirar algumas coisas do alto e colocar pro normal, pra forçar um pouco menos a GTX, tá? Porque deixar a GTX assim, digamos que eu fosse jogar a GTA V aqui por algumas horas em sequência, eu não gostaria de deixar minha placa de vídeo assim a 100% durante várias horas. Então, aqui pra gente testar, eu fiz uma configuração pra puxar o máximo possível da placa de vídeo, mas eu acredito que pra jogar assim, se eu fosse jogar um tempo maior o jogo, eu configuraria algumas coisas dessas que estão no alto, eu colocaria pro normal, diminuiria uma por uma pra testar, né? Pra ver o que realmente dá diferença no uso de placa de vídeo, e diminuiria alguma delas, ou todas elas talvez, pra usar menos a GTX 960 e economizar hardware, né galera? Mas é basicamente isso aí, aqui nos gráficos avançados eu não mexi em nada, tá galera? Tá tudo desligado. Eu tô estranhando um pouco porque eu, quando eu jogava GTA Online, há um tempinho atrás, uns meses atrás que eu tava jogando mais, tinha um negócio da gente roubar os carros e entregar pro Simeon lá na garagem, eu não sei se ainda tem isso, porque eu roubei esse carro aqui, chamou polícia e tal, e não aparece aqui o S do Simeon aqui nas docas do porto, aqui pra entregar o carro pra ele na garagem. Mas pra gente testar, né? Pra gente testar um pouquinho de desempenho, eu vou abrir um serviço, que se não me engano é do Simeon mesmo, que é o explosivo, que a gente tem que explodir alguns carros, que não é um serviço difícil, dá pra gente fazer tranquilo aqui, esse aqui, é esse aqui, né? O explosivo 2, isso. É... Que é um serviço que não é difícil, dá pra gente fazer de boa aqui. E... Deixa eu desativar a rádio aqui, pra ficar melhor pra falar com vocês. É... É um serviço que eu posso fazer aqui tranquilo. E eu tenho que explodir vários carros, então acredito que vai dar uma queda de frame aqui boa pra gente testar, né? Vamos deixar no normal. Não precisa de arma inicial, não precisa de colete também, esse serviço. Eu só preciso de... das bombinhas, né? as bombas remotas. Mas, o jogo tá rodando aí, galera, entre 80 e 100 FPS. A minha caminete sumiu aqui? Não dá, beleza. O jogo roda entre 80 e 100 FPS aí, que é uma quantia legal, né? Pô, eu queria uma carona. Só uma caroninha. Sem... Sem violência, bem de boa. Isso. É... Agora baixou um pouco de 80, ó galera. Tá usando 8 GB de memória RAM, usando quase meus 4 GB aí de memória de vídeo, né? De VRAM. Usando 100% da GTX, né? Quase o tempo todo. Como eu falei pra vocês, eu fiz uma configuração gráfica bem boa pra gente tentar extrair o máximo, né? E o Zion tá bem tranquilo ali entre os seus 30 e 40%. O legal disso é que eu consigo gravar conteúdo pra vocês, ou fazer streaming, usando o recurso do meu processador, e ainda assim, tá sobrando recurso, né galera? Então, pra quem gosta de fazer streaming aí, de GTA RP, por exemplo, o Zion é bem legal, né? Porque sobra recurso pra... Tu tá rodando o jogo relativamente bem, e ainda sobra recurso pra... pra streamar, enfim, pra fazer outras coisas, né? Agora que eu dei uma olhadinha ali, o jogo tava em 60 frames, ali que eu tava andando bem rápido assim, mas pra mim, né? Que jogava... Vocês sabem, no FX o jogo já rodava, e quem é mais antigo no canal, então eu já conseguia jogar GTA numa boa com o FX e com a GTX 550 Ti, mas... eu usava uma resolução bem menor, né? E o frame rate também ficava entre 30 e 40 FPS, normalmente, quando eu jogava. Então, agora, né? Já dá uma diferença enorme, né? Eu tô jogando o game entre 80, 70 e 80 FPS em Full HD, com uma qualidade gráfica bem melhor. Então, é completamente diferente, né galera? Vamos botar uma bomba aqui, que vai destruir esses dois carros, certo? A gente bota uma outra... aqui... Se eu puxar esse carro aqui pra lá, eu economizo bomba, né? Eu boto só mais uma nele aqui, já vai explodir todo mundo. Né? Agora, sai um pouquinho pra longe. Qual é o botão que destrói mesmo? Esqueci. É... G. É. É, deu uma queda de frame forte, né galera? Mas, se manteu ali próximo dos 60 FPS. Agora, a gente tem que fugir dos cops. Mas, com o Banshee é fácil, né galera? O Banshee é um carrinho bem legal. A gente gasta já do GTA. Eu acho que o Banshee existe desde o primeiro GTA, né? GTA 1 mesmo. Eu lembro que eu jogava GTA 2 no Play 1. E, se não me engano, eu já tinha o Banshee. E o GTA 3 também tem, né? E todos os outros a seguir também. É... Agora, o primeiro GTA eu não lembro realmente. Mas, eu acho que tinha sim. O Banshee é um dos carros mais antigos desse game. Vou tentar divrar os policia. E não bater o Banshee, né? Entregar o Banshee inteiro é melhor. Se não me engano. Peraí, o guardinha vindo de frente pra mim. Que desgraceira. Ai, ai, ai. Vou ter que entrar aqui pra dentro. Só que eu vou me trancar aqui dentro. Aê! Deu certo. Tem uma queda de frame agora, né? Sentir uma travadinha. Só vou ver depois que eu terminar a gravação aqui pra quantos FPS que foi. Mas eu vi que tem uma travadinha. Durante a gameplay, vocês conseguem ver que a GTX diminuiu o processamento dela. Não fica o tempo inteiro travado a 100%. Então, ela não tá assim tão... Sendo tão exigida. E ao que parece com o clima do dia, né? Do sol do dia. Ela é mais utilizada do que durante a noite. Porque tá entardecendo e o uso dela tá diminuindo. Não sei se é esse o fator ou se é outra coisa. Mas pode ser. Pode ser que seja isso, né, galera? Agora vamos lá. Entregar esse Banshee e ganhar um dinheirinho. Essa missão é uma missão que o pessoal recomendava, eu lembro. É... Pra quem quer fazer dinheiro jogando sozinho, né? Essa missãozinha legal de fazer e não é difícil de fazer. Que dá um dinheirinho legal. E dá pra fazer bem rápido ela. A gente entrega o Banshee aqui na loja. Oh! O jogo não deixou eu estacionar direito. Beleza. Deu 9.600. Estou no level 67 aqui no meu GTA Online. Será que eu vou mudar de sessão? Ou eu vou pra mesma sessão? Existe um caixa eletrônico para guardar o dinheiro. Não dá pra eu fazer isso no celular, né? Guardar o dinheiro. Achei que dá. Acho que dá, na verdade. Garivanter Baller. Esses Rádio. Colocaram a recompensa de milão na minha cabeça. Simão mandou uma mensagem. E acho que é isso aí, galera. Já deu pra vocês terem uma ideia de como o game roda, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que pra jogar bastante tempo, eu diminuiria algumas opções gráficas pra deixar o jogo... Exigir... Deixar o jogo, né? Ficaria um pouquinho pior graficamente. Mas pra economizar hardware, né? Exigir um pouco menos do hardware. O Xeon não tá sendo exigido, né? Ele sobra, como eu falei pra vocês. Mas a GTX 960, se a gente colocar os gráficos no alto e botar pra puxar ela, ela fica 100%. E... né? A curto prazo isso não é problema nenhum, mas a longo prazo tu pode acabar desgastando a tua placa de vídeo mais rápido do que tu gostaria. Então, pra quem vai jogar o jogo durante várias horas, não é interessante tu deixar várias horas jogando ali e o teu equipamento ali a 100% usando o máximo dele direto. Então, acho que pra jogar bastante tempo eu reduziria. Provavelmente vou fazer essa configuração, diminuir alguma coisa, tirar do alto ali, botar pro médio. Mas dá pra rodar, dá pra rodar com um jogo bem bonito e num frame rate bem legal, né, galera? Então, o vídeo de hoje era isso. Nada muito longo, nada muito extenso. Só queria mostrar pra vocês o game rodando, que eu sei que muita gente tem curiosidade em saber como o GTA V roda em diversos setups, né? Então, deixo aí o meu review. Tinha já o vídeo do meu PC antigo, né, do FX da 550Ti rodando GTA. Agora tem o vídeo do PC novo do canal aí rodando GTA também, tá certo, galera? É isso aí. Novamente, peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal se vocês curtiram o conteúdo. E o vídeo de hoje era isso. Agradeço demais todo mundo que assistiu. Valeu, até mais.